Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 a 31 Meu sobrinho Kawan tinha 12 anos de idade, quando minha irmã engravidou sem planejamento nenhum do seu segundo filho. A princípio, sentiu-se insegura e assustada em ter outro filho que criaria sozinha, pois quando engravidou, já estava separada do seu marido. Assim que descobriu que estava grávida, o pensamento que perderia seu primogênito invadiu sua mente, fazendo-a sofrer e superproteger seu primogênito. Constantemente, ela tentava se tranquilizar, falando para si mesma que aquilo era coisa da sua cabeça, que não ia acontecer nada com seu filho. Mas bastava ele atrasar alguns minutos para chegar em casa, que aquela certeza de que o perderia aumentava ainda mais. Seu segundo filho já estava com sete anos, quando ela foi despertada por um telefonema de madrugada. E naquele momento, antes mesmo de atender a ligação, ela já sabia o que tinha acontecido. Kawan tinha sofrido um acidente de carro junto com seus amigos, a poucos quarteirões de sua casa, sendo o único que tinha se machucado com gravidade. Infelizmente, meu sobrinho faleceu. Minha irmã costuma falar que Deus a avisou com antecedência sobre tudo o que iria acontecer, antecipando-se até em confortá-la com o nascimento do seu segundo filho, a fim de lhe dar um motivo de seguir adiante, mesmo em meio a tanta dor. Nada acontece sem o consentimento do Pai, nem o pardal cai sem que Ele permita, mas Ele também nos assegura para não termos medo, pois valemos mais do que muitos pardais. Apesar da saudade doer todos os dias, minha irmã agradece ao Senhor pela bendita esperança de um dia poder reencontrar seu filho na eternidade. Muito em breve, a palavra se cumprirá, e poderemos falar que tragada foi a morte na vitória, pois como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. A vida que Deus programou para nós não tem despedidas, medo, luto ou lágrimas. A vida que Ele quer nos presentear tem coragem, sorrisos, alegria, gratidão e lindos reencontros. E o principal, tem Ele o tempo todo, face a face. Mas enquanto estivermos por aqui, que possamos trocar todo o medo do futuro, seja Ele qual for, pela certeza que valemos mais do que muitos pardais. Que não esqueçamos que assim como Deus cuida deles, também cuidará de nós.